Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Estamos aqui para levar até você os últimos acontecimentos no Piauí. Ontem os deputados se reuniram mais uma vez por videoconferência e vários projetos sobre o enfrentamento à Covid-19 foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das propostas analisadas na reunião da CCJ foi de autoria do deputado João Mattson, do MDB, que dispõe sobre as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado às gestores públicos. Na ocasião, foi apreciado o prazo para o pagamento dessas multas aplicadas até o dia 31 de maio. O relator do projeto, o deputado Severo Olalho, do MDB, deu parecer favorável, mas outros parlamentares pediram vistas à matéria, que deverá, portanto, ser analisada em uma próxima reunião. Também foi destaque o indicativo de projeto de lei do deputado Mardo Menezes, do PSDB, que objetiva implantar uma gratificação de 40% aos servidores da saúde que estão atuando no combate à Covid-19. A proposta foi aprovada pelos parlamentares. Nós entendemos que, dentre todos os investimentos que devem ou podem ser feitos pelo poder público, pelo governo do Estado, no combate à pandemia do coronavírus, aquele prioritário que deveria preceder a qualquer outro investimento deveria ser a valorização dos seres humanos, dos profissionais de saúde, que estão literalmente dedicando, doando suas vidas para salvar inúmeras outras vidas de piauienses. Portanto, é preciso esse reconhecimento. E a nossa proposta caminha nesse sentido, de fazer com que o governo valorize esses profissionais e aplique os recursos da saúde pública naquilo que, de fato, é prioridade. E também em destaque foi aprovado um outro indicativo de projeto de lei, esse de autoria do deputado Henrique Pires, do MDB, que dispõe sobre a parceria dos governos com o setor hoteleiro. A proposta prevê que imóveis sejam destinados para servir como abrigo aos profissionais da saúde que estejam trabalhando diretamente no combate ao novo coronavírus. Para evitar a propagação do novo coronavírus, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí prorrogou até o dia 15 de maio a suspensão das atividades presenciais no prédio do Palácio Petrônio Portela, seguindo orientações de autoridades de saúde e também as mesmas orientações determinadas pelos demais poderes. Ontem, informações foram acrescentadas ao projeto de lei do governo do Estado que trata sobre as operações de crédito para o enfrentamento ao novo coronavírus. A matéria deve ser discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Iniciamos uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, tínhamos uma pauta acumulada muito extensa na CCJ e fizemos um acordo entre os membros da CCJ de fazer uma reunião conjunta da CCJ e também da Comissão de Finanças para poder apreciar com mais tempo, já visto que também vários deputados têm colocado propostas de emenda ao texto original do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo. Todos já têm ciência das informações adicionais que o governo do Estado colocou, podemos debater e poder levar a votação a esses projetos. De acordo com o decreto assinado pelo governador Wellington Dias, termina hoje o prazo para as restrições às atividades comerciais e o funcionamento apenas de serviços essenciais no Piauí. O governador deve se pronunciar ainda hoje sobre quais medidas serão adotadas daqui para frente. Foi registrado o primeiro caso de uma grávida com Covid-19 no Piauí. A mulher é da cidade de Palmeiras, região norte do estado. Ela foi submetida a uma cesárea e está internada na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. A boa notícia é que o bebê nasceu saudável e a mãe passa bem. Saiba mais na reportagem de André Linhares. A mãe de 39 anos de idade teve um parto cesário de urgência. Ela deu entrada no hospital da cidade de Palmeiras na quinta-feira e como testou positivo para a Covid-19, foi transferida para a maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina. E o curioso é que o recém-nascido testou negativo para o novo coronavírus, o que dá uma esperança para as mães em gestação. No entanto, não há evidências científicas que comprovem qual o grau de transmissibilidade do vírus no processo gestacional e pós-parto. Ela é uma gestante que veio da zona rural da cidade de Palmeiras. Teve o seu bebê na maternidade, que passa bem. E ela está internada na UTI Covid desta casa, onde evolui com uma regressão significativa do quadro respiratório e respira sem o auxílio de aparelhos. Esperamos que ela continue com essa evolução satisfatória e em breve possa voltar ao convívio da sua família curada e bem com a vida. A Secretaria de Saúde de Palmeiras informou que oito pessoas que tiveram contato com a gestante foram submetidos a exames, mas todos testaram negativo para a Covid-19. Dessas, sete são familiares e a oitava é um agente de saúde que atendia na comunidade onde a grávida morava. Por recomendação médica, eles devem permanecer em isolamento domiciliar até a contraprova para confirmar que não foram infectados. Hoje vai ser realizada a missa de sétimo dia de falecimento do empresário João Claudino Fernandes. A celebração vai ser às seis horas da tarde na Igreja Nossa Senhora de Fátima e terá transmissão online pelas redes sociais da paróquia, além da transmissão ao vivo pela TV Assembleia, no canal 16.1, na NET pelo canal 7, na Vivo pelo canal 9, na Oi TV através do canal 215 e na Sky pelo canal 316.1. Durante este período de isolamento social, o futebol do Piauí está parado para evitar a proliferação do novo coronavírus. E pensando nos jogadores profissionais que estão sem trabalho e sem renda, a AGAP, Associação de Garantia dos Atletas Profissionais do Estado, está fazendo doação de cestas básicas e orientando jogadores e ex-jogadores sobre os benefícios sociais que eles têm direito. A AGAP existe desde 1978 e já oferecia auxílio social a atletas e ex-atletas, mesmo antes da pandemia. E com o isolamento social, eles decidiram fazer o trabalho de recebimento e a entrega das cestas básicas aos jogadores com dificuldades financeiras. Já foram distribuídos alimentos em várias cidades do Estado, como explica o Joniel Lopes, que é diretor financeiro da AGAP. Já entregamos em Picos, em Parnaíba, estamos enviando algumas cestas básicas para alguns ex-atletas de Floriano. E graças a Deus, alguns ex-atletas renomados, como o Rômulo, como o Renê e como o Índio, que joga lá na Irlanda do Norte, jogadores que já passaram aqui pelo futebol do Piauí, nos ajudando. O Jonas está chegando a próxima semana e vai nos ajudar também. E só tenho a agradecer nesse momento de ajuda. Inclusive também o Fluminense Futebol Clube nos dou 26ª hoje e a gente já tem aqui em direcionar. Então assim, a gente está recebendo e entregando imediatamente, porque a gente tem uma lista muito grande de atletas que jogaram o Campeonato Piauiense também estão recebendo e ex-atleta. E essa corrente de doações ultrapassou as fronteiras do Piauí e até do nosso país. O atacante índio, que atua no futebol europeu, doou 20 cestas básicas para serem distribuídas aqui no estado. Estou aqui na Europa, também estamos todos parados. Sou da equipe do Belly David Duff, aqui da Irlanda. Estamos todos parados, mas estamos orando. E que esse momento tão difícil, não só aqui na Europa, mas como também no Brasil e em todo o mundo. Que isso possa terminar, que isso possa se acabar o mais rápido possível. E já mandando um abraço para todos os piaguinenses, todos os terezinenses. E que Deus possa nos abençoar e que, através dessa doação, todos possam se alegrar. Qualquer pessoa pode fazer a doação de cestas básicas. O diretor da Agap explica como doar. Qualquer empresário que queira nos doar, a gente está à disposição. Pode procurar o site da Agap.pi, pode jogar lá no Google, que você acessa a gente. Pode mandar uma mensagem. A gente vai buscar. E nesse momento, a gente só tem a que agradecer. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. Instagram, endereço TV Assembleia Pi. O YouTube é pelo Legislativo Pi. E o Facebook é através do TV Alep Ponto Oficial. Nós ficamos por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações. A todos, um ótimo dia.